Foram 30 dias de muita luta e trabalho árduo para garantir um bom atendimento aos pacientes da Cidade Azul e da região. Os 27 profissionais de saúde do município de Tubarão, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, atuaram durante um mês na linha de frente do combate à pandemia no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Os profissionais auxiliaram no HNSC no pior momento da pandemia. O diretor executivo do hospital afirma que a homenagem serviu para expressar a gratidão aos profissionais que se disponibilizaram a ajudar. Nesse momento de pandemia é muito importante nós podermos contar com o profissional para poder estar ali ao lado do paciente, dando o seu melhor, fazendo a sua dedicação da melhor forma possível para que esse paciente possa ter um bom atendimento. Então o pessoal da prefeitura veio aqui compor com a nossa equipe para nós podermos desenvolver esse papel. Nós ficamos muito gratos e fica uma história muito feliz aqui dentro também, porque essa composição do hospital com a prefeitura é muito importante, porque nós estamos aqui em prol da comunidade. Durante todo o ato, não faltou emoção por parte de todos os envolvidos. Um vídeo de agradecimento exibindo fotos dos profissionais foi mostrado durante a homenagem. Para o prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, os profissionais demonstraram ter muita generosidade. Viemos homenagear os 27 servidores do município que foram disponibilizados durante 30 dias, ficaram na linha de frente, fizeram enfrentamento e o hospital resolveu prestar essa homenagem, porque tanto os funcionários da prefeitura de Tubarão quanto a equipe que veio do Rio de Janeiro foi muito importante para acolher naquele momento crítico, naquele momento em que as estruturas do Conceição estavam completamente comprometidas. A gente conseguiu fazer a nossa parte, ajudar a promover o melhor atendimento para o cidadão de Tubarão e da nossa região. Obrigado. Obrigado.